Música Emoção, vibração, garra e determinação Um show de coreografias e musicalidade Aqui no seu canal Banda Show Música Confarra Municipal de Ipirá Sigla, FOMIP Data de fundação, 10 de junho de 2008 Endereço, Praça José Leão dos Santos Centro, Ipirá, Bahia Presidente, Primeira Dama, Ilma Bastos Vice-Presidente, Luciane Pereira Regente, Pães Tula Corregente, Goalem Souza Mó, Nexvaldo Lima Balizador, Marcelo Souza Coreógrafo, Samuel Rebouças, Alexandre Bispo Estrutor de linha de frente, Janielson Tanan Estrutor de perfeição, Rafael Witt Número de componente, linha de frente 40, banda 50 Total, 90 componentes Títulos recentes Campeã Baiana pela Liquibamba 2010 Campeã Baiana pela Liquibamba 2013 Campeã Baiana pela FBS 2015 Campeã na etapa classificatória em Conceição do Jacuípe 2023 Campeã na etapa classificatória de Ipirá, Bahia Campeã Baiana pela Liquibamba 2023 em Maracais Agradecimentos a Deus por nos permitir estar aqui Ao presidente Edilson Santos Dudes A primeira-dama Ilma Bastos Ludete Matos Secretária de Ação Social Professora Maria Wanda Barreto Secretária de Educação Alberto Pires Superintendente de Cultura E a toda a diretoria em componente da FAMIP Mensagem Gratidão ao Pai, nosso Criador Pela existência da FAMIP Que aqui representa com muito brilho e maestria FAMIP E Juntos FAMIP A gente pode Mas ele é um componente Ele é um tambor dizendo o seguinte A outra categoria que é o musical O musical Vamos dizer que ela fosse também Porque eu me perguntei se eu for o campeão Não vejo o campeonato Não sei porque eu vou fazer o campeão Mas você pode 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 Mas já Se ser um visão Por exemplo Eu já confio em uma banda em região Não regi duas Existe a interpretação de seis quintos Isso é muito feio Eu sou trabalhando várias coisas Mas você não se perguntei Não sei se eu não vou fazer o campeão Então você vai ao longo Você vai falar que você vai fejar Ou não Não sei Mas eles têmomas Direito no momento Não trabalham pra falar sobre ele É Então o presidente pantalma Mas aí pode ser do que isso? Não pode ser do que isso? Pode ser do que isso? Cara, meu amigo E como você falou sobre você Mexer com tanta gente que estava Vendo grande É, pô, aí é mexer no trabalho do mundo, eu acho que tem que deixar o que cair, né? O trabalho é por isso, né? Tem que mexer no trabalho do mundo. Aí, só tem um tempo. Quando passa o tempo, você também, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um... É, mas acontece, mas... É, a gente é um... Se você tocar na banda daí, não é, mas aí a gente é. Mas quando se tapa de uma conversa, de tal, um título... Ele pode realmente, pode... Trabalhendo todos, né? É. Depois... Se for, ele não pode identificar o meio, não é o... Eu acho que não, não... Eu sei, né? É, vamos... É, vamos dar início agora. Vamos lá desde o que você pode ver, vai produzir. Eu não gosto muito de ver este modelo... É a gente, que só dá必 anecd Kinda nesta coisa que eu puntos bull drugiej. Chega aí, trymei, tá? Temos todos lá, sabes, tema... Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.